o leo breeze brutalizado esse anda trancado pmg drop em maz gangue fuck off nigga bitch clipo uc mon api pita e de zona e sa muito bandida Pita e da zona são muito bandidas Pita e da zona são muito bandidas, sou chila um quartista e não com os niggas Chamo a baby a pita me insulta por isso que a baby é muito bandida Pegamos as pita e bandida Anitta da zona, a niña da zona, Anitta, a Célia, a Sonya A Célia moleza é sua pita e da zona Eu visto usando mazola vermelha mona Chilano não pego pegando as pita e da zona Ela me pegando, beijando as pita que eu pego, mano E que se passa na minha cabeça, se então sonhava com a vida completa White morena, um carro, o dedo com cota e bancária Cheia de nota, gastando, dia de voto, se assunto foi bom Todos, não me incomoda, usando roupa e da moda Dola na mala, negócio da hora, por causa de atona Entra nessa onda, fumei uma conha, olha que vergonha Que Deus me perdoe por essa malvida que eu levo agora Sempre com bula na minha sacola, esqueci minha hora Agora, eu sou o bicho matando a guitarra Mas bitch, maconha, me descontrola, bitch Pita e da zona, são muito bandidas 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 Sonhava com a vida Pita e da zona, são muito bandidas Carro de luxo, se deve no emprego Estando na rua eu sonhava em Miami Até em Dubai sonhava bastante Quando o amor acabou, sim, chorou Tô focado nas miras 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 Tô focado nas miras